Os controladores aéreos portugueses temem o despedimento de 700 trabalhadores e a privatização do setor caso a Comissão Europeia avance com o seu único europeu. Ao final da manhã desta quarta-feira, mais de cinco trabalhadores da Empresa Pública de Navegação Aérea deslocaram-se ao Ministério da Economia para alertar o governo sobre as consequências gravosas da nova legislação comunitária. Na ausência de Álvaro Santos Pereira, a Comissão de Trabalhadores teve que entregar o documento de alerta ao chefe de gabinete do Ministro da Economia. A Comissão Europeia, com este projeto, considera que é passível de privatizar, primeiro que tudo, distribuir por vários prestadores, desintegrando por isso as equipas de trabalho que neste momento existem e que são básicas para a segurança da aviação. O fundamental para eles é a questão económica de redução, porque isto obrigatoriamente vai fazer com que a nave tenha que despedir pessoal, porque são centralizados em alguros na Europa. Caso o governo não tome uma posição firme contra a construção do céu único europeu, os controladores aéreos portugueses ponderam usar todos os instrumentos de protesto, incluindo a realização de uma greve. Neste momento a luta está a ser desenvolvida, eu não lhe posso garantir o que é que vai acontecer a seguir. Neste momento estamos a fazer um dia de chamada de atenção. Vai depender tudo da forma como reagirem os vários governos. Esta iniciativa inserce no protesto que os trabalhadores europeus do setor da navegação aérea promovem esta quarta-feira com uma greve em França e várias ações de luta no Reino Unido, Itália, Bélgica, Áustria, Hungria, República Checa, Eslováquia e também Bulgária. Obrigado.